Música Que desgraça, misericórdia Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui né, depois de um bom tempo Desculpa por sumir, eu estava arrumando meu quarto Música E acredita se quiser, ainda falta coisa Vai chegar ainda Bom, como prometido, teve um vídeo que eu falei né Que se batesse dois mil likes eu ia fazer o vídeo do pack lá de Rainbow Six E hoje estamos aqui para fazer isso Eu vou disponibilizar esse pack no Google Drive Provavelmente vai ter um limite de download, ok? Então o link vai estar na descrição aí Mas se você não conseguir baixar meu querido Você vai ter que assistir o vídeo que eu vou ensinar a vocês Como que eu fiz para ter esses áudios do Rainbow Six Que muita gente procura download e pensa que é só colocar download e vai fazer download Não é não, tá? Eu fiz assim do zero Primeiro passo é ter que ter um amiguinho Daqui a pouco eu vou ver se alguém me ajuda aqui para eu poder gravar essa parada, ok? Tem o segundo passo também que você vai precisar Ter o Voice Mod na versão Pro, ok? Não estou sempre pago por isso Mas eu estou falando para vocês aqui que o programa que eu uso para botar o áudio no PC É o Voice Mod Então você vai precisar dele também, ok? Dá para vocês configurarem no teclado do seu computador Mas eu tenho o Stream Deck aqui Então fica mais fácil para mim O Stream Deck é essa paradinha aqui Que eu coloco o Voice Mod E coloco todos os áudios Aí é só eu apertar o botãozinho aqui E já está GG Já vai aparecer no PC Só para deixar bem claro aqui Eu sei que tem mais de... Está escrito errado ali, tá bom? Caso você não tenha, vai no teclado mesmo, ok? Então antes de mais nada Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal se você for novo Estamos voltando, tá bom? Assim que eu terminar de montar esse quadro completo Eu vou voltar com aqueles um vídeo por dia Só que bem mais editado do que era aqueles antes, ok? Mas aquele lá estava bem editadinho Vocês estavam gostando, eu sei disso Vamos lá, primeiro passo Tem um amiguinho, né? Deixa eu ver aqui se eu achar alguém para jogar comigo rapidão Vamos aqui no Discord Deixa eu colocar o meu headset Que eu vou precisar comunicar, né? Alô? Alô, Igor, mano Leco Ah, mano Leco É você, Leco Você está vivo? Mano, quanto tempo, filho? Faz tempo Alô, Leco Você quer me ajudar num bregudel? Ajuda, o que foi? É que eu estou gravando um vídeo lá do pack do Rainbow Six Eu precisava de ajuda de alguém para eu poder mostrar para o pessoal O que faz aqui para gravar os áudios de troll lá Demorou Bom, como eu falei, vocês tem que ter um amiguinho, né? Eu achei aqui meu amigo Leco Igual vocês viram aí Leco, vai me ajudar, vai Opa Com certeza, cara Tá, como o Leco entrou agora Para quem não conhece, o link do canal dele está na descrição É mais o canal de live do que o canal de YouTube, né? Que você faz mais live do que o YouTube agora, né? Apesar que eu estou enviando um vídeo por semana agora Tá bom, então Então os dois canais dele vai estar aí O da Twitch e do YouTube E aproveitando também, me segue na Twitch Eu vou deixar o link também na descrição Para quem quiser acompanhar lá Eu vou voltar a fazer live, ok? Seguinte Você que não conseguiu baixar o pack que eu vou colocar na descrição Você tem que entrar numa personalizada com seu amiguinho Escolher o modo que você quer, tá? Aqui eu coloquei TDM bomba Aí você puxa Você tem que estar você e seu amigo Beleza Puxou a personalizada? Seu amigo tem que estar na... Beleza Você tem que estar no ataque, Leco Eu vou ter que estar na defesa Eu vou trocar de equipe Troca de equipe Seu amigo tem que estar no ataque E você tem que estar na defesa Agora você inicia Eu vou com qualquer cara Qualquer cara Qualquer cara O importante é você plantar, tá ligado? Tá, porra Quase que eu vou dando até, mano Vem, Aleco Vem, Aleco Vem, Aleco Cadê você? Tô chegando Tô chegando Aqui, ó Aqui, ó Amiguinho Amigo, amigo Amigo Sem matar Aleco Sempre com o jacal dele Jacal é Deus demais Beleza Entra aqui já Não sei em que passo a gente tá Mas vamos falar o... Boquetão Boquetão ao vivo, porra Boquetão ao vivo, porra Eu não resisti Perdão, perdão Tá, é o seguinte Próximo passo Que eu não sei qual que é mais Que a gente já tá É fazer o máximo de silêncio possível Ah, importante lembrar também Você tem que ter um gravador, tá Provavelmente você vai ter Olha, guys Agora vocês tomam distância Pra vocês não pegarem o áudio 100% do que tá acontecendo lá embaixo Só você ficar quietinho E falar pro seu amigo plantar Liga o gravador e fala Mano, planta Aí, Aleco Você pode plantar Beleza Esse é o silêncio que você precisa Ok? Gravou esse áudio Você para de gravar Para de gravar E depois vai na edição Mas, aqui é só isso Ok? Se você quiser gravar outras coisas Tipo assim O Jacal está atrás de você Como o Leco tá com o Jacal Ô Leco, me escaneei Você fica parado Você já aproveita e grava No mesmo take Tá vendo? Você grava no mesmo take também Se você quer fazer o modo refém Você fecha essa pressionizada E puxa a outra com refém Aí você faz o mesmo procedimento Aqui no Rebun6 morreu É isso Guys, pra quem não conhece o Leco O link tá na descrição aí Leco, muito obrigado aí Tá beleza? Muito bem-vindos Valeu Igor Então é nóis, meu lindo É nóis Ô Leco, daqui a pouco eu volto Deixa eu só terminar de gravar isso aqui Demora, vai lá É nóis, mano É nóis, meu lindo Tamo junto, igual Beijo nessa bunda Beijo, seu gostosinho Beleza, mano Feito a gravação do áudio Como eu falei Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz antes Só que você só troca o modo de ataque De defesa, na real Ou refém, ou bomba, ou contêiner Aí você faz o mesmo procedimento E se afasta do bombe Pra poder gravar o áudio E sair um áudio mais lisinho, ok? Siga um... Não sei que passo que a gente tá mais Mas vambora pros próximos passos, né? Você tem que ter um editor de vídeo Você abre o seu editor de vídeo O meu, é claro, é o Vegas Eu adoro o Vegas Eu só uso o Vegas Eu vou mostrar aqui o áudio que eu já tenho, né? Que é o que eu vou disponibilizar pra vocês aí Eu já até editaram Como vocês estão vendo, ele tá cortadinho Corta o áudio até onde você quer, por exemplo Aí vai vendo a perfeição que você quer, né? O desativador de bombas foi instalado com êxito Tá vendo? Beleza Até onde você sentir que tá bom pra você Você corta, ok? Você corta E depois é só Você vir aqui, ó E renderizar Aí como você vai ter o voice mod Tem que ser a versão paga Onde você vai aqui? Você vai aqui nesse símbolozinho de áudio Aí adiciona um novo som Eu vou colocar um novo áudio aqui Bem aleatório Só pra poder escolher qualquer tecla Pra desconfigurar o que eu já fiz aqui Bom, eu coloquei aqui o bobo O bobo tá aqui embaixo Vocês estão vendo, né? Aí a tecla que eu vou escolher pra ele Vai ser o número 1 Só colocar o número 1 Dá ok E sempre quando eu apertar o número 1 Vai sair esse áudio como se fosse no seu microfone Tem outra coisa que eu esqueci de explicar também Que é do voice mod Essa parada eu tenho que explicar Quando você baixar o voice mod Você tem que deixar ele como dispositivo de áudio principal Quando você baixar Ele já manda você configurar essa parada pra ficar assim Então você tem que deixar ele como dispositivo de áudio principal Que é assim Qualquer áudio que sair no PC Quer ver, ó Eu tô falando Alô Tá vendo? Tá saindo meu áudio ali E qualquer áudio que sair no PC, ó Ele vai capturar como se fosse seu microfone E vai transmitir Para o jogo Ou sei lá Qualquer coisa que você tiver aí Também, né? O voice mod Eu vou aproveitando pra falar aqui pra vocês Que vocês sempre perguntam Ah, como é que você faz a voz do zóio? A voz do sei lá o quê? É isso aqui, mano, ó Deixa eu deixar ativado aqui, ó Pera aí Alô Ei, caralho, beleza Aqui é o zóio, meu irmão É, desse jeito aqui, pô Aqui é o megafone E vários outros vozes aqui, ó Tem bastante voz Você também vem com o megafone, né? Certeza Tem caverna Alô Ei O baby Que a voz é assim, mano Certei, boy E o voice mod Dá pra fazer essas paradas, tá ligado? Dá pra mexer com a voz E no entanto é isso, mano Enfim O link do pack vai estar na descrição aí Caso você não conseguir baixar esse pack Você faça o que eu fiz aqui Infelizmente pra console não dá A não ser que você tenha o áudio aí Coloca no seu microfone Pelo celular Ou qualquer coisa Aí você consegue trolar o pessoal Mas eu acho que pra console PS4 E a Xbox não vai dar pra fazer isso A não ser que Ah, não sei se vocês conhecem o Remote Play Remote Play é aquela parada que você Você consegue jogar pelo PC Do PS4 no PC Aí lá tem uma opção No Remote Play mesmo Aqui no PC tem uma opção de microfone Eu não sei se dá pra usar o microfone do PC No PS4 Tipo, usando o Remote Play Se você entende do Remote Play e coisa assim E vê que essa parada dá pra fazer Provavelmente funciona Entendeu? Só com isso Mas usando no PS4 e no Xbox não vai dar Ok? Tô aqui com o Stream Deck O Stream Deck já tem uma opção do Voice Mod Tá bom? Aqui ó Quando você vem aqui pra baixar Mas o meu tá bugado Eu não sei o que aconteceu Aqui ó, o Voice Mod Normal Que você instala no Stream Deck Você clica em instalar Ele vai instalar Mas o meu não tá instalando não Não sei porquê Aí o que eu fiz? Eu defini alguns Algumas coisas aqui ó Esse aqui é o botão 9 do teclado Como o teclado não tem numérico aqui do lado Eu coloquei como se fosse aqui no Stream Deck Aí ficou como se eu estivesse usando o teclado Pra poder reproduzir os áudios Aí eu fiz meio que uma gambiarra né Tipo assim Enfim manos Eu acho que é isso Espero que eu tenha explicado bem direitinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar seu like aí Vamos bater uma meta de mil likes nesse vídeo Ou até mais Sempre que eu dou uma meta de mil likes Vocês passam Vocês batem Bate dois mil No meu vídeo do meu aniversário Eu dei mil likes Bateu quatro mil É Vocês são zica Enfim Vai ser isso aqui o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Deixem nos comentários Que eu vou tentar responder O mais rápido possível Ok? Desculpa aí se eu não expliquei nada bem Porque eu sou meio assim Né? Rápido pra explicar E eu acabo não explicando direito Ok? Enfim No próximo vídeo Quem sabe eu vou aparecer de caveira né? Porque agora eu tenho uma maquiadora profissional Né amor? Ela falou oi Enfim irmãos Depois eu vou fazer um vídeo de setup pra vocês aqui Quando tiver tudo pronto E espero que vocês gostem Né? Tá quase pronto Falta chegar uma parada que vai ficar ali assim ó Vocês vão ver depois E a mesa nova também vai chegar Esperem Esperem Deixa o like aí É nóis Um beijo meus queridos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau